Olá pessoas lindas, eu sou a Mo E eu sou o Jack E toda quarta-feira é dia da gente se reunir aqui no Omelete, no Bento Pra falar de anime, mangá, cosplay e tudo que esse universo nos oferece E hoje a gente veio com umas recomendações bem legais e leves Pra você ficar de boa aí no seu dia, assistir uns animes legais Sim, assistir uns animes legais a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer situação Porque são animes bem curtinhos, então bora lá Caiclos, Kiklos, não sei, ô Nico, me corrija aí que você que manda Nico, como se pronuncia o nome desse anime? Extra Olympia Caiclos se passa há muito tempo na Grécia Antiga Onde o jovem Demetrio não tava muito afim assim de participar das Olimpíadas Nem de ser o herói da vila dele E ao invés dessa nobre tarefa, ele queria só ficar de boa Pintar uns vasos, mesmo sendo péssimo nesse negócio Enquanto ele se esconde pra fugir dessa responsabilidade Ele acaba viajando no tempo sem querer Indo parar em Tóquio, nos tempos modernos Sem ter ideia de onde tá ou o que que é o Japão, né? O anime, apesar de ser muito brisado Ele tem uma produção bem interessante Que mistura técnicas de stop motion e kamishibai Que são aqueles teatros de papel japoneses Que a gente já falou aqui no outro vídeo A abertura é sensacional, completamente nonsense E no final de cada episódio você sempre aprende algo novo sobre a Grécia Enquanto você canta uma linda canção Para quem gosta de Frango Robô e do Celebrity Deathmatch Que são rinhas de bonecos de massinha de artistas famosos Vai gostar muito de Extra Olimpia Kiklus Um anime muito brisado de 24 episódios Com 5 minutos cada Disponível na Crunchyroll Se você é um otaku triste E acha que não existe amor pra você Eu não consigo entender o que o meu marido tá falando É o anime que vai te trazer esperança na vida, meu caro Porque ele mostra a vida de um casal composto por uma mulher normal E um cara muito otaku No caso, ela não conhece nada de anime Mas o marido gosta muito Então são curtinhas contando como é o dia a dia do casal E apresentando o universo dos otakus de um jeito divertido Bem realista e cheio de referências Maravilhoso de engraçado É muito bom Cada episódio traz um pouco do dia a dia desse casal E mostra as relações do cotidiano Que vão desde a escolha de um filme pra assistir no cinema Até apresentar os amigos um pro outro E não tem como não se identificar sendo otaku De verdade, é maravilhoso E pra quem curtiu o otakoe E se sentiu representado de alguma forma Também vai curtir essa indicação O anime tem duas temporadas Cada uma com 13 episódios de 3 minutos e meio Mais ou menos e tão disponíveis na Crunchyroll Com o nome de I can't understand what my husband is saying Tá em inglês O que é melhor, cachorro ou gato? Ai, gatos são carinhosos Ai, mas cachorros são legais, né? Os gatos são incríveis With a Dog and a Cat Every Day is Fun É um anime que pode te ajudar a responder essa E várias outras dúvidas sobre os bichinhos Essas perguntas que todo dono de pet já ouviu na vida Então em histórias bem curtinhas O anime mostra as observações de uma humana Sobre as diferenças entre o seu cachorro e o seu gatinho E o comportamento de cada bicho E as particularidades dos pets São mostrados de um jeito muito realista É quase impossível não se identificar Principalmente se você tem pets E se você tem os dois ao mesmo tempo Inclusive essa é uma obra autoral Que foi adaptada de um quadrinho Que surgiu lá no Twitter da própria autora Que é a Hidekiichi Matsumoto No anime, inclusive, aparecem as fotos dos pets Que inspiraram a história É muito legal Então pra quem gosta muito de bichinhos fofos Fica aí a dica With a Dog and a Cat Every Day is Fun Tem 24 episódios De mais ou menos 2 minutinhos cada um E estão disponíveis no catálogo da Creature Roll também Ainda falando sobre pets She and Her Cat Everything Flows Conta a história da vida de uma jovem Pelos olhos do gatinho E como ele enxerga ela no dia a dia De um jeito que, meu Deus do céu Assim, se a nossa indicação anterior É uma comédia E vai te fazer rir Esse daqui vai te fazer chorar Com certeza De um jeito muito bonito Os desafios da vida dela São mostrados através da visão do gatinho Que acompanha ela desde a infância Até o início dessa vida adulta E ama muito ela Ai, é muito fofo de lembrar Tem vontade de chorar Nossa, bem bonitinho Meu Deus do céu Essa é uma obra que é bem fácil de se identificar Principalmente pela idade que a protagonista tem E pelas dificuldades que são muito próximas da nossa realidade também Que mostram aí a importância e o impacto Que os bichinhos têm na nossa vida Sabe quando você chega no trabalho triste A única coisa que você quer é cheirar o gatinho? She and Her Cat é originalmente um curta De 5 minutos escrito e ilustrado pelo Makoto Shinkai Em 1999 Que ganhou adaptação em anime Em 2016 Com 4 episódios de 7 minutos cada Disponível também na Crunchyroll Oh, Suddenly Egyptian God É um anime que apresenta os deuses egípcios De um jeito inusitado e bem fofo Fazendo referências às particularidades de cada deus Com curiosidades históricas e culturais Muito mais divertidas Os deuses são todos desenhados em formato tibi Em situações do cotidiano Que questionam a sabedoria E a representatividade de cada um deles Mostrando realmente esses fatos Mas que, será que era assim mesmo? E é bom eu te deixar claro aqui Que esse é um anime bem despertencioso Sabe daqueles bem divertidos Pra você passar o tempo E assistir enquanto faz uma outra coisa E né? Levando em conta que o único contato com o Egito Que vocês tiveram através dos animes Foi o Yu-Gi-Oh! Tá bom demais Esse aí pelo menos vai te ensinar alguma coisa É hora do duelo Pra você que não tá afim de jogar carteado Apostando a alma com deuses egípcios E quer assistir algo mais leve Ou o Seral Egyptian Gods Tem 10 episódios disponíveis Na Control também Alô vocês estagiários desse Brasil Esse anime aqui é uma dedicação pra vocês Que tão aí sofrendo MC Working Diary conta a história De um novato numa emissora de TV E todas as suas descobertas E dificuldades E os aprendizados Nesse trabalho incrível do entretenimento O anime mostra os bastidores de uma emissora de TV Relacionando as pessoas a animais Explicando em cada episódio Um pouco de cada cargo E das personalidades dos funcionários Através dessas características dos bichinhos Eu me formei radialista E me identifiquei demais Então se vocês pensam em trabalhar na área de rádio, TV ou internet Vale a pena dar uma olhadinha assim Porque assim Realista Só quem trabalha em produtora Quem tá ligado ao seu rolê de produção Nossa Estagiário ainda Trabalhar em produtora Em emissora de TV Você sempre vai ser um estagiário Sempre Não importa o cargo que você fizer Você tem sempre que fazer uma gambiarra E é basicamente isso Ai 12 horas de gravação hoje E a gente é pizza Uhu Não aceitem isso, tá? Esse anime é da temporada de inverno de 2021 Tem 12 episódios De mais ou menos 3 minutinhos cada um E também tá disponível no catálogo da Crunchyroll A Yura é mais um anime frito dessa lista E fala sobre um grupo de garotas Que se tornam amigas E vivem aventuras cotidianas simples Mas muito fofas e divertidas E só pela abertura completamente frenética Que aparecem os Steve Jobs aleatórios E várias referências a pop art Como a música sobre cozinhar um caranguejo Também a reação das meninas Sobre tudo isso que tá acontecendo Já vale muito a indicação desse anime Inclusive vale a pena também procurar o significado Da letra da abertura Porque é Meu Deus, muito engraçado também É, tem todo um storytelling assim Nessa abertura E sem motivo nenhum assim Completamente aleatório Só vamos, sabe? Esse anime não tem grandes acontecimentos E é o total posto da abertura, né? Bem menos frenético A arte é bem contemplativa Misturando aquarela em várias paisagens A trilha sonora é bem tranquila E sempre tem cenas depois do que seria o encerramento Então vejam até o final Muito louco pensar que do mesmo lugar Que saiu aquela abertura com caranguejos correndo E Steve Jobs aparecendo no Jequiti O segundo episódio é a mina com dificuldade De pegar a bolsa dela no armário De um jeito lindo e maravilhoso Tipo, se você gostou de animes No estilo Yuriken, Pikaion Você vai gostar desse anime também A Yuriken tem cerca de 4 minutos por episódio E ao todo são 12 episódios Que estão disponíveis lá na plataforma da Crunchyroll também Poptimatic é o ápice da soma De todas as referências da cultura pop E duas protagonistas completamente insanas Que inclusive são interpretadas de várias formas Por dubladores diferentes O que torna tudo mais engraçado ainda É maravilhoso esse negócio E eu subestimei tanto Porque elas parecem só uns ovos É uns dedos, né? Tipo, dois dedos, assim Um dedão e o dedo do meio, assim É isso Como você desenha o vinho e o dedo? É isso? É isso Poptimap que são esses dois dedos, assim Conversando e vivendo altas aventuras Esse anime não tem exatamente um plot E mesmo a estrutura dos episódios Tem uma divisão feita por blocos Que é feita só pra jogar referências aleatórias De um jeito completamente nonsense na sua cara E que nesse caso, isso é um elogio Não é uma reclamação É por isso que é maravilhoso Pra quem adora caçar referências nas obras Podem assistir contando todas as que vocês entenderem Mas com certeza tem muitas que você não vai entender, né? Porque é um amontoado de easter eggs infinitos e muito divertidos De diversas referências possíveis De diversas pessoas Porque assim, eu acho que é impossível uma pessoa só Saber todos os easter eggs que aparecem em Poptimapic Pra quem, assim como a gente, gosta muito desse humor brisado O Poptimapic entrega tudo isso aí Em 12 episódios de mais ou menos 12 minutinhos cada um Além dos 4 especiais Que são um pouquinho mais longos Mas são igualmente excelentes, né? Inclusive o seu jogo favorito pode aparecer por lá Né? O seu apareceu, não foi? Sim, o meu apareceu no primeiro episódio já Então vamos lá assistir pra descobrir qual é Bora fazer uma caneca também? Vamos fazer uma caneca! Uhul! Sim, bora fazer uma caneca! Quando a gente diz que tem anime de tudo A gente não tá brincando E Let's Make a Mug 2 é um exemplo disso Já que o anime fala sobre garotas fofas fazendo peças de cerâmica Esse é um dos vários exemplos muito aleatórios de temas Que poderia muito bem render uma lista só disso Inclusive se você quiser saber mais sobre animes aleatórios Sobre qualquer coisa, deixa aí nos comentários Mas ao mesmo tempo que ele é aleatório E é também muito interessante de ver os detalhes De como essa produção de cerâmica artesanal é feita E que inclusive é algo muito valorizado lá no Japão E essa obra é ainda mais interessante Porque além dos episódios animados Também tem episódios em live action Com as dubladoras indo conhecer os lugares que inspiraram o anime E botando literalmente a mão na massa Pra mostrar mais dessa arte Let's Make a Mug 2 sai semanalmente pela Crunchyroll agora Nessa temporada de primavera de 2021 Cada episódio do anime tem cerca de 15 minutos E essas versões em live action tem mais ou menos uns 10 minutos cada um E vale bastante a pena Sempre que a gente tiver a chance de colocar esse anime em uma lista A gente vai fazer isso Talvez vocês não estejam preparados Mas a gente vai falar sobre Onaragoro O anime do homem peido Eu não tenho maturidade pra isso E essa aqui é a promessa de escoteiro Sempre que puder colocar o anime do homem peido vai ter É exatamente isso O personagem central da história é nada mais nada menos do que um peido vivo Que resolve lá os seus problemas da melhor forma possível É uma espécie de gênio da lâmpada Só que nesse caso Um cara é a lâmpada Pra você que ainda não cansou de anime suspeito No mínimo né Pra dizer o mínimo Esse anime tem 13 episódios de 3 minutos cada E tá disponível na Crunchyroll também Então é isso meus amigos otakus Gostaram dessa lista? A gente resolveu aqui juntar alguns animes bem aleatórios e curtos Pra vocês assistirem numa boa Sem precisar quebrar a cabeça Porque nem só de Evangelion vive o otaku Tem animezinho assim ó Só pra você ficar de boa e assistir contente Então aí é o momento de descontração, de diversão Acalmem os corações de vocês Continuem se cuidando E até quarta que vem Tchau E moê Tchau Que horror Desculpa Público